Pela janela do meu quarto De repente, lembrei do teu olhar No espelho, a cor do batom Lembro o beijo, fui pra lá de bom Vou de táxi, cê sabe, tava morrendo de saudade Mas nem lembro do teu nome Não tem peça Deu jeito de olhar pra mim Me arrepia Me leva, me faz viajar Pelo céu Pelo sol Pelo ar A escola pode esperar Vou de táxi Mas tô com você Só com você Vou de táxi Tu, tu Só pra te ver Só pra te ver Vou de táxi Cê sabe, tava morrendo de saudade Vou de táxi Tô com saudade Vou de táxi Tô com saudade Tão tarde Vou de táxi Tô com saudade 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 Tô com saudade